Loja do Clube do Ônibus, camisetas, canecas, bonés da sua empresa favorita, o seu modelo favorito agora em grande estilo em clubedoônibus.com.br Eu te espero lá, hein? Sabe aquele cheirinho de veículo novo, aquele cheirinho quando você compra um carro zero quilômetro na concessionária, aquele cheirinho de veículo novo? Pensem vocês num ônibus, esse cheirinho multiplicado por 10, por 15 aí de acordo com o tamanho do ônibus, mas olha pra isso aqui, apenas 1.800 quilômetros rodados ônibus que tá praticamente em estado de zero, aliás, tá zero, vamos falar assim ônibus que tá zero, ônibus da empresa JBL Internacional nessa frota de 2022 de carroceria buscar na mecânica Scania, o Scania K440 então, frota nova, double decker, pelo que me comentaram esses ônibus que vão ficar no trecho entre São Paulo e Buenos Aires aí talvez você me pergunte assim, pô que legal quanto que é a viagem de ônibus entre São Paulo e Buenos Aires pelo que eu estive vendo aqui valor básico de tarifa 600 reais pro serviço executivo lá em cima e numa média de 800, 900 reais pro serviço leito isso fora as taxas, então você pode consultar aí preços e taxas de acordo com o trecho que você for percorrer muito bem, então vamos lá mais uma vez sobre o ônibus, double decker, carroceria buscar, modelo Vista Buzz DD na mecânica Scania, o K440 8x2 são 8 pontos de apoio por 2 pontos de tração rodas de alumínio, frota 2022 dois tipos de serviço executivo na parte de cima e o leito na parte de baixo ar-condicionado, poltronas reclináveis sistema de bar, TV, DVD, música para os passageiros muito bem com essa frente vamos lá buscar pro double decker prefixo 8500 vamos acessar aqui o posto do motorista então, esse aqui é o painel geral do ônibus o volante completo da Scania o painel colorido da marca com velocímetro, conta giros os marcadores tradicionais aqui nós temos as funções elétricas e eletrônicas de carroceria acendimento de todas as luzes abertura de porta acionamento das tomadas 110 volts do veículo mais sistema de entretenimento microfone habilitado sistema de farol enfim, sistema de Wi-Fi internet ligado todas as funções elétricas e eletrônicas do veículo passam por esse painel por essa cabine geral do motorista então aqui nós temos algumas funções da parte mecânica de chassi mais a parte de carroceria aqui ao lado nós temos duas poltronas auxiliares para um guia de turismo para um segundo motorista enfim, emblemas da Buscar do fabricante de carroceria emblema da Scania do fabricante do chassi para quem já conhece aí um ônibus rodoviário sem grandes novidades para esse caso aqui nessa parte de trás da cabine do motorista foi comprado com uma espécie de dois espaços como se fossem duas camas aqui dá para usar como bagageiro aqui também mas aqui veio um colchãozinho olha esse aqui um colchão que dá para o motorista o segundo motorista enfim, motorista parceiro tirar um descanso enfim, inclusive tem luzinha aqui para ele dá para você desligar de forma manual dá para ligar também de forma manual aqui tem saída de ar aqui tem um controle para o sistema desse ar enfim, então aqui eu tenho uma espuma um colchão que dá para eu deitar aqui e fazer um descanso eu enquanto outro motorista da viagem então eu consigo aqui ficar numa situação bem legal na viagem não é desconfortável não é ruim sério mesmo é legal é gostoso um travesseiro uma cobertinha que vai balançando que o neném dorme muito bem agora vamos conhecer as poltronas dos dois salões de passageiros inclusive esse que tem espelhos elétricos então aqui eu consigo fazer o acionamento do espelho através dos comandos elétricos como se eu fosse um carro de passeio olha lá então aqui eu consigo regular o espelho para cima para baixo a mesma coisa lá do outro lado consigo regular para cima e para baixo através desse comando como se fosse um carro de passeio mais sistema de rádio mais tomadinha 12 volts mais duas tomadas USB aqui para o motorista muito bem agora vamos lá vamos conhecer o serviço leito para esse ônibus esse que tem aqui altura de carroceria 4 metros e 25 segundo o próprio fabricante segundo a Buscar fabricante lá de Joinville em Santa Catarina piso inferior 12 poltronas leito tradicional essa poltrona mais moderna da Buscar revestimento no sintético aqui nessas bordas o tecido tradicional aqui no meio mais aquele visco elástico da Nase enfim esse que está com esse nível de reclinação mais as cortinas individualizadoras enfim lixeira geladeira uma espécie de uma cafeteira aqui no final do veículo porta copos tomada USB sistema de iluminação no LED nesse branco quente mais tomadas 220 volts é o que está marcado aqui mais o piso amadeirado mais descansa pernas beleza então serviço leito com 12 poltronas nesse novo ônibus da JBL ônibus novinho em frota 2022 chegou agora nesse mês de novembro de 2022 muito bem agora sanitário para os passageiros sem grandes novidades ele que está passando para o sistema de limpeza aqui na garagem na empresa aliás eu que estou na garagem da Transzac Pluma Internacional muito bem aqui nós temos um outro ônibus de uma outra empresa Lopes Sul aqui nós temos aquele túnel que dá acesso a cabine do motorista então a gente já conheceu como é que é aquela parte de lá que nós temos esse túnel de acesso através dessa porta beleza agora vamos ao piso superior serviço executivo tradicional poltronas muito bonitas diga-se de passagem então para o executivo como se fosse um simulator nós temos cinco estágios de reclinação mais tomada USB mais porta copos na frente das poltronas mais o descansa pernas aqui nós temos porta garrafa térmica para o pessoal que vai no trecho e toma aquele chimarrão tenho certeza que isso aqui é para quem toma chimarrão no trecho não é para servir cafezinho enfim para quem viaja aqui nas poltronas um, dois, três e quatro tem a visão panorâmica de toda a viagem muito bem então de forma geral esse que é o salão do serviço executivo serviço semi-leito para esse novo ônibus da JBL com carroceria buscar aqui nós temos um interfone que faz comunicação direta motorista mais iluminação LED as tomadas USB para cada uma das poltronas muito bem mais tomada 220 volts mais uma geladeira ali no final do ônibus muito bem agora vamos ver na prática aqui no serviço mais simples aqui no semi-leito como que é o espaçamento de poltrona e mais reclinação vamos lá então está aqui poltrona no modo original vamos descer ela aqui poltrona rebatida cinco estágios um conforto bem bacana bem legal agora vamos para a poltrona de trás olha essa aqui poltrona da frente rebatida eu tenho um metro e setenta e seis então a minha perna aqui fica tranquila não fica batendo aqui na poltrona da frente eu consigo fazer uma viagem com bastante conforto aqui com esse espaçamento uma coisa que eu sinceramente eu às vezes não gosto muito da buscar é esse porta-copa aqui no meio que atrapalha um pouquinho a questão de perna mas é um padrão do fabricante que coisa muito bem então 48 lugares aqui na parte de cima com uma geladeirinha que ainda está abastecida com água mineral para os passageiros e aí gostou da nova frota JBL 2022 para fazer esse trecho entre São Paulo e Buenos Aires no trecho onde para esse serviço aqui para o serviço mais simples você vai pagar por volta de 600 reais para o serviço lá embaixo o leito por volta de 900 reais e aí deixe o seu comentário a sua opinião nesse vídeo aqui eu espero que você tenha gostado se você gostou curta, comente compartilhe com seus amigos eu te vejo no próximo vídeo valeu um abraço a todos até o próximo e aí